Essa coisa também galera, lembrando que ela não ficou bem acabada porque também não usei nenhum equipamento aqui O que eu usei aqui foi só uma faca, só, só fiz praticamente a base de faca e lixa d'água Essa lixinha fina de papel, foi a única coisa que eu usei aqui fora Fora uma furadeira que eu mandei furar esses dois buracos aqui ó, só isso Foi a única máquina pesada no caso que pode se dizer Porque eu só usei só faca, lixa, uma cegueta somente E o resto aí, e um lápis pra poder desenhar, que se não, não vai Aí eu vou terminar de dar o acabamento Aí quando eu comprar as peças dela, aqui eu vou comprar as peças devagar Aí cada peça que eu comprar, eu vou colocando o vídeo pra vocês verem aí E quem quiser, quem quiser ver o vídeo dela passo a passo é o seguinte Eu tenho os vídeos curtinho, que eu não fiz toda, que eu não tava de plano de botar no YouTube Tava fazendo só pra mim mesmo, coisada né, aí eu vi que ficou boa, eu resolvi botar Pra vocês verem aí minha invenção E galera, peço que se inscreva no canal, deixa muito like, compartilha o vídeo pra quem gosta desse tipo de experimento Que aí eu vou estar incentivando, eu vou estar trazendo mais Aí dependendo de quanto escrito chegar, que eu trago um baixo Eu vou arrumar madeira e vou fazer um baixo Se render a visualização e escrito, eu vou estar trazendo um baixo E fui galera